Zach Graham, Frank Balbi, bate bola Olivinha, vamos ver o Jonathan da Zona Morta, tá ali marcado pelo Jimmy, Jonathan, Jonathan, Olivinha, Olivinha, girou, largou e ela caiu, ele tentou devolver pro Balbi, entregou pro Rafa, agora sim o Balbi, que bela assistência pro Rafa Mineiro, larga da bandeja. Lucas, aliás, o Guilherme Ubbner, Zach Graham, Mineiro, segurou, olhou pro Olivinha, preferiu Graham de fora, de muito fora, veja de onde ele arremassou, com o Guilherme Ubbner pela frente, tiro certeiro. E olha Oliveira, a equipe do Flamengo demonstra, né, que tem muitos atletas em condições. Aro, se enrolou, Olivinha, reaproveitamento foi do Franco Balbi, ele com o Graham, Balbi pra três pontos, pra três pontos e a torcida Roboranegar comemora. Última tentativa aí, com Derek Ramos, e ele guardou. Dois segundos pra terminar, ele mandou pra três. O segundo período, ele tá demonstrando, pelo menos, muita irritação. David Jackson! David Jackson! E esse passe, hein? Ubbner! Foi uma ponte aérea bonita ali. E agora de três, Elinho, Elinho, Elinho! Vantagem tem o Flamengo com três e quarenta pra terminar. Graham, Graham, na bandeja! Foi só a Franca empatar pro Flamengo voltar a dominar, hein, Danilo Castro? Perfeito. E na verdade, foi só o Gustavo pedir o tempo técnico, né, passar suas instruções. O Flamengo não perdeu um pouco também pela pressão da torcida. Lá vem o César. David Jackson! Ferec, que boa bola pro Olivinha, que boa bola, girou! Foi pra bandeja! Com pouco tempo pro final da partida, vai se complicando o César e Franca. Vai se complicando, e mais uma vez, né, quando você perde a posição, não nesse momento, no momento do corte, gasta uma falta, não toma os dois pontos. E agora é muito difícil, porque Franca tem que atacar rápido, né, e tem que defender. Mas ainda tem essa falta pra gastar, não pode. É da República Dominicana esse reforço que o Flamengo conquistou pra temporada. Jackson, Jackson! Vai pra dois pontos o americano e a bola cai! Elinho, rapidez, Retsheimer tem que chutar pra três! Zerado o cronômetro! Final de partida!